Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, começando aqui mais um vídeo pro canal. E hoje, gente, finalmente, por mais que eu tenha muita coisa pra fazer, hoje eu vou dar um jeitinho nas unhas, a gente tá precisando. Até comprei, mostrei nas comprinhas pra vocês esses esmalte que eu comprei. Porém, aqui onde eu tô na sala, por conta da cortina, ó, vai atrapalhar um pouco aqui a iluminação. Eu vou ver um cantinho aqui pra poder tá fazendo a minha unha. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, não vou mostrar, assim, detalhe por detalhe, porque hoje eu tô com pressa, tenho coisas pra fazer. Mas, assim, mostrando meu dia a dia pra vocês, né, a realidade, né, vou dar só um jeitinho mesmo, separei aqui, ó, meu kit de unha, ó, com as minhas coisinhas, que são poucas, né, mas são as minhas coisas. E eu vou cutilar um pouco a unha, não sou profissional, né, gente, porque minha unha também é muito fraquinha, ó, tô deixando ela crescer. Mas ela é muito fraquinha, quebra fácil. E eu já tenho um tempinho que eu não pinto, aí vai ficar difícil, né, então eu vou tirar um pouquinho da cutícula, vou pegar um hidratantezinho também pra facilitar. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Então, gente, bom dia. Vocês viram ontem, né, que já passou o outro dia, né, na hora da correria eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar minhas unhas, gente, como é que ficaram lindas, olha. Sou muito boa pra mostrar, mas ficou nesse tonzinho de rosa. Você acha que se eu passar mais uma mão vai ficar um pouquinho mais escuro, mas eu gostei nesse tom. Ó. É muito bom, né, gente, se cuidar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô mostrando pra vocês eu fazendo a minha unha. E, gente, agora eu vou cuidar da casa, vou continuar gravando pra vocês, né, e eu vou mostrar pra vocês uns produtinhos, né, que eu vou estar usando agora no meu cabelo, fazer uma hidratação. hidratação, mas, porém, o que vai acontecer? Eu vou mostrar o produto pra vocês, e eu não sei quando que eu vou estar liberando, tá? Eu vou estar finalizando esse mini vlog de hoje. Não foi muita coisa que eu mostrei, né? Mas vai ter a continuação desse vídeo eu mostrando, fazendo o meu cabelo, tá? Que eu vou dividir em dois vídeos. Então é por isso que eu vou mostrar agora pra vocês um pouquinho, né? Eu vou mostrar tudo só pra vocês terem uma noção do que eu vou usar. E lembrando, gente, não sei a data que vai ser liberado esse vídeo, porque eu vou estar fazendo, nesse vídeo vai ser uma collab, então não sei quanto que vai estar sendo liberado, tá? Mas é esse produtinho aqui, que eu vou estar fazendo a resenha. E, às vezes eu faço caras e bocas aqui, gente, mas é porque eu fico tirando foto. Às vezes pra cá, pô. Que vai ser esse produtinho aqui também, que é um cremezinho de nutrição. Não vou mostrar muito, porque eu vou estar finalizando esse vídeo agora, tá? Pra poder estar gravando esse vídeo agora, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já clica lá na minha playlist, que tá escrito VEDA 2021. Gente, já liberei lá mais de... Acho que já chegou aos 10 vídeos já, né? Do VEDA. Não sei por aí que eu tô fazendo mais ou menos as minhas contas, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, vai ter muita novidade, tá? Porque a intenção do VEDA desse ano é mostrar algumas coisas aqui em casa. Gravar alguns tipos de conteúdo que eu nunca gravei aqui no canal. Então, por isso que eu quero que vocês dêem uma olhadinha lá. Quiserem ver também os meus vídeos antigos, se vocês ainda não estão inscritos no meu canal. É só vocês também darem uma sugestão do que vocês querem ver aqui no canal também, tá, gente? Porque eu vejo que tá chegando muita gente nova. Tem uns que já sempre me acompanhou, né? O meu canal, vocês podem ver que não é muito grande, mas... Ao longo desses dias de VEDA tem chegado bastante gente nova aqui. E se você é novo aqui, gente, deixa aqui nos comentários aqui. Sou nova, tá? E seja bem-vindo, tá bom? Um beijo pra vocês e... Até o próximo dia do VEDA.